Oi, meus amores! No vídeo de hoje, vocês vão aprender a reformar uma cama box. Vamos começar pela cabeceira. Eu peguei a cabeceira de uma cama que eu tinha, que estragou a outra parte, e a cabeceira eu achei que estava boa. Com a furadeira, foram feitos os sucos na parede, pra colocar os tuchos. Depois, nós encaixamos a cabeceira, exatamente onde estavam os tuchos, e colocamos os parafusos. Aí, onde vocês estão vendo os lados, foram colocados os parafusos. Olhem bem ali, onde eu estou mostrando, ó, quatro parafusinhos, pra fixar bem, e do outro lado, mais quatro parafusos. Antes disso tudo, logicamente, a gente viu a altura do box, como ia ficar, em que altura tinha que colocar essa cabeceira, pra depois fixar. E aí, vamos para a próxima parte, que é do box em si. Aqui eu tenho o box, eu vou mostrar pra vocês como ele era, tá? Normalzinho o box, né? Um box bem, digamos, de valor acessível. Aí, ele começou a dar problema na parte de cima, né? Já não estava mais confortável, se é que vocês me entendem. E ainda tinha um problema no meio, ele estava afundando no meio. Então, nós abrimos, eu, se vocês notarem aí, ó, eu cortei toda essa parte ao redor, né? Na parte superior, eu fiz todo esse recorte, ó, separei. E aí, onde eu abri, tinha uma parte aí, toda forrada com esse material aqui, que é o compensado, que é um pedaço que sobrou, porque estava todo quebrado. Então, eu guardei essa parte aqui, que ainda dá pra usar pra alguma coisa. Pois, então, estava forrada a cama com esse compensado aqui, e mais uma esponja sobre ele, tá? Só que não prestava mais. O compensado já estava quebrado, em relação do peso, né? E a esponja também já tinha dado a sua data de validade, digamos, né? A vencida. Então, o que eu fiz? Eu arranquei toda a esponja inteirinha e guardei, pra alguma coisa vai servir. Depois, a gente higieniza, lava ela direitinho, dá pra usar pra alguma coisa. E retirei o compensado, inteirinho também. Então, eu retirei toda aquela esponja, aquela camada de esponja, e retirei todo o compensado. A esponja eu só arranquei, puxei mesmo, e o compensado, pra retirar, eu usei a ponta do martelo, tá? Foi, fixei ele no martelo e arranquei. Aí, o que aconteceu? Ficou assim, ó. Só que sem essas ripinhas que vocês estão notando aqui. Então, não tinha essa parte. Aí, o que eu fiz? Eu peguei de uma outra cama, retirei essas madeirinhas aqui, essas ripinhas. Retirei de lá, e preguei tudo aqui, ó. Primeiro preguei, preguei, alinhei tudo lá numa ponta, lá na cabeceira, digamos. Alinhei, elas lá onde vocês estão vendo, ó. Alinhei, preguei na distância que eu quis, né? Fiz mais ou menos o cálculo, não medi. Não, coloquei, né? Mais ou menos na distância que eu achava ali. Aí, vim pro outro lado, preguei em cada uma das ripas ali, onde estavam as ripas. Fui pregando em cada uma daquelas emendas ali, até chegar lá na ponta, lá nos pés da cama. Aí, preguei também, depois só o serrotinho, né? Cortei as ripinhas bem parelhinhas lá embaixo. Depois, ó, aquelas sobras ali, onde havia feito o corte, eu peguei o grampeador de madeira. E aí, fui fazendo todo o contorno, né? Fixando, fechando, digamos, esse tecido ao redor da cama box. Então, fui fazendo o contorno e grampeando. Fazendo o contorno e grampeando. O grampeador de madeira. Tadinho o contorno. Meu marido foi me ajudando aí, porque aí eu fui firmando e ele grampeava. Firmava e ele grampeava. E assim foi em todo o contorno ali superior da cama box. Eu penso que tudo que der pra customizar, pra reaproveitar, não vai virar em lixo no planeta. Pode ser reaproveitado e fica tudo muito bonito e ótimo pra ser usado. E economia tudo nessa vida, né? Porque se não, só vira em lixo e o planeta não aguenta mais. Aí, depois de feito todo o contorno, a gente fez a limpeza, né? A gente higienizou. Porque a gente tava em obra aí nesse apartamentinho. Então, eu só limpei, né? Higienizei toda a cama box, tá? E aquela parte interna lá que vocês viram também, de onde eu coloquei as ripinhas também, tá? Na parte anterior lá. Foi tudo... A gente limpou tudo, tá? E aí, vocês estão vendo aí, ó, o finalzinho. A gente tá fazendo o fechamento dele, tá? O fechamento da cama box. E fica perfeito. O grampeador de madeira é ótimo. A gente faz muita coisa com ele. Muita coisa. E é prático, né? É rápido pra fazer qualquer coisa que a gente queira dentro de casa. Assim, né? Ajuda muito. E aí, vocês vão ver, ó, como é que ficou a cama. Aí, eu peguei um colchão que eu tinha, um colchão bom. E coloquei uma capa e está sobre a cama box. Então, assim, ó, resolvido o problema do desconforto da cama box, né? Porque eu acho uma judiaria colocar fora toda essa parte de baixo, só porque a parte de cima não está mais confortável. Então, eu só retirei a parte de cima, fechei ele de novo, coloquei um colchão maravilhoso ali com uma capa. E depois, a gente só faz a cama posta, né? Põe os lençóis, põe a colcha que quiser, os lençóis que quiser, os travesseiros que quiser. E aí, depois a decoração fica por conta de cada um, tá? Aqui na parte de trás, parece que é um pouco mais larguinho, é só a capa do colchão mesmo ali, que eu não encaixei direitinho pra baixo. Se gostaram do vídeo de hoje, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, deixem seus comentários. Fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!